Pra todas as mina firmeza, vai começar mais uma... Aí, boa tarde, Batalha da Leste, pra quem não me conhece, sou o Andy, apresentador da Batalha da Norte, certo? Máximo respeito a rapaziada, por mais que o clima aí esteja de rivalidade e tudo mais, máximo respeito a vocês, vamos que vamos, né? Daquele formatinho, aí, o bagulho é o seguinte, parece ser no mesmo formato de ontem, mano, a gente pensou em fazer no mesmo formato de ontem pra ser exatamente a mesma competição, tá ligado? Não a ida e não a volta, tá ligado? Pode, pode. Então a gente vai manter a mesma fita dos times, você aí, que é do time da Norte, já se junta com seus parceiros aí, faz aquela bolinha, só sem decorar rima. E você da Leste também se junta aí, certo? Vamos ficar no bolinho aí, mano, fazer aquela concentração, tudo maneira. Vamos que vamos, vamos organizar o time de cada lado, daquele formato lá. Pode ser, pode ser, ae, por favor, time da Leste, comparecer ao lado direito, esquerdo. Obrigado. É isso, tio. O time da Norte, cês tá ligado onde que é, né, família? M6, M6, por favor. Vou pedir que vocês estarem aqui abrindo espaço pra oito pessoas caberam. Hoje o lado esquerdo é aquele jeito. Tá ligado. Tá ligado. Ae. Só lembrando a vocês, Batalha da Leste. É, tá 1 a 0 pra eles, né, mano? Esse detalhe aí não é muito importante a gente ficar lembrando, né? Águas passadas, né, mano? O bagulho é, tá empatado agora os contras, nós vamos tirar o terceiro agora, né, pra ver qual que vai ser a fita. Ae, pra quem não tá ligado no formato, é o seguinte, minha tropa, só peço atenção de vocês, certo? Ae, a gente vai fazer no formato Norte de desafio o bagulho é o seguinte, são dois times. Tem um... Oi? Tem jurado? Então. Não? Não. Vou confiar em vocês, então, hein? Fica tranquilo, a gente vai dar esse papo aqui pra galera, certo, mano? O bagulho é o seguinte, o formato é de times. Então tem oito MCs da Batalha da Norte e oito MCs da Batalha da Leste. A gente vai tirar em popar pra ver quem começa e o time escolhe o representante que vai, o representante que vai escolhe quem ele vai enfrentar, entendeu? E depois inverte, se é a Leste que começou, a Norte depois escolhe MC assim, suscetivamente até acabar a primeira fase, certo? Tá ligado. Vamos que vamos. Depois da segunda, como é que é? O time que tiver menos pessoas representando, vai desafiando até equilibrar o número e aí inverte a escolha. É, aí tem que rodar os MCs, tá ligado? É isso mesmo. Desafio o Kilo, o Kilo fica suave até a outra fase e vamos que vamos. É isso mesmo, mano. Ae, o bagulho é o seguinte, não tem muita coisa pra falar, vocês estão ligados das regras da Leste, né, mano? Acho que todos os MCs estão ligados, qual que é a fita. Sem discurso de ódio aqui, né, meu mano? Envolver terceiros de forma pessoal, de forma pejorativa, né? Dá pra você fazer aquela rima da mãe do maluco sem falar. Acho que dá. Aquele bagulho esdrúxulo. Acho que dá. Entendeu, mano? É só ser inteligente, nem precisa ficar lembrando muito não, certo? Ramelou, perdeu o round. E é isso. DJ Adder tá com nós, hoje o barulho pro DJ Adder! Na moral, família, com a mulher não só, e é assim que acontece, certo, mano? Ele sempre vem com os melhores instrumentais de toda a cidade de São Paulo. Bom, ontem, mano, um salve importante, até abaixei aqui agora, o papo é sério, mano. São dois salves importantes, o primeiro. Ontem a gente teve dois jurados lá, tá ligado, mano? Normalmente quando é desafio, a gente coloca os jurados, que é pro bagulho ficar imparcial, mas é o... Ih, tá porra. É isso. Mas o bagulho é o seguinte, hoje não vai ter, mano. Hoje o voto é de vocês, certo, galera? Então eu peço, mano, que vocês prestem atenção na rima, mano. Independente se é parceiro seu ou parceira sua, tá ligado? Presta atenção na rima, porque isso aqui é uma celebração da hora. A Batalha da Leste e a Batalha da Norte são duas batalhas muito referência dentro da cidade. E os MC que estão representando aqui, cada batalha, mano, estão seguindo o seu sonho, estão tentando realmente ganhar essa parada aqui, mano. Na época que eu batalhasse, se eu fosse representante da Leste num time desse, eu ia estar na sede de verdade, certo, mano? Então vamos respeitar o sonho de cada um e votar consciente, certo, tropa? É isso. O bagulho é esse. Acho que é esse mesmo. Vamos embora. Vamos que vamos, outro salve é o seguinte, mano. Toda vez que a gente chamar os MCs aqui, eu conto com o combinado de vocês de fazer aquele barulho, certo, mano? E não vamos deixar de fazer a vibe, vocês estão ligados como é que funciona aqui na Batalha da Leste? Gostou da rima? Faz barulho, puxa aquele coro do uou, 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 que nós está aí pra se divertir, certo? Tá ligado, outra fita, família. Um round nunca acaba em silêncio, certo? Bate palma, grita, faz o que vocês quiserem, só faz barulho. É isso, daquele jeito.